Mercado financeiro eleva para 6,11% estimativa da inflação em 2021 e vê alta maior do PIB. Expectativa para o IPCA deste ano subiu de 6,07% para 6,11%, segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Já para o PIB, a previsão de crescimento passou de 5,18% para 5,26%. Os analistas do mercado financeiro elevaram de 6,07% para 6,11% a estimativa média de inflação em 2021, ao mesmo tempo em que passaram a ver um crescimento de 5,26% do PIB neste ano. As projeções constam no boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 12, pelo Banco Central, BC. Os dados foram levantados na semana passada, em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Já para a Selic, a taxa básica de juros da economia, o mercado elevou a previsão depois de semanas. A expectativa é a de que a taxa chegue a 6,63% ao fim deste ano. Para o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, a inflação oficial do país, a expectativa do mercado para este ano subiu de 6,07% para 6,11%. Foi a décima quarta alta seguida. O centro da meta de inflação para este ano é de 3,75%. Pelo sistema vigente no país, que prevê intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais e para menos, a meta será considerada cumprida, se ficar entre 2,25% e 5,25%. Com isso, a projeção do mercado fica cada vez mais acima do teto do sistema de metas. Se confirmado o resultado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, terá de redigir uma carta aberta explicando os motivos para o descumprimento da meta. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia. Para 2022, o mercado financeiro reduziu de 3,77% para 3,75% a estimativa de inflação. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida, se oscilar de 2% a 5%. No caso do Produto Interno Bruto, PIB, de 2021, os economistas do mercado financeiro subiram a estimativa para o crescimento de 5,18% para 5,26%. Foi a 12ª alta seguida do indicador. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. No começo do ano, o mercado previa que o PIB iria crescer apenas 3,4%. Porém, a economia tem mostrado reação nos últimos meses, influenciada, entre outros motivos, pela alta dos preços das commodities, produtos básicos, como alimentos, minério de ferro e petróleo, cotados no mercado internacional em dólar. Para 2022, o mercado reduziu a previsão de alta do PIB de 2,10% para 2,09%. O mercado financeiro, depois de semanas, elevou de 6,50% para 6,63% ao ano, a previsão para a taxa Selic ao fim de 2021. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Com isso, os analistas seguem projetando alta dos juros neste ano. Em março, na primeira elevação em quase seis anos, a taxa básica da economia passou de 2% para 2,75% ao ano. Em maio, foi para 3,5% ao ano e, em junho, avançou para 4,25% ao ano. O objetivo das altas recentes, promovidas pelo Comitê de Política Monetária, COPOM, do BC, é conter a pressão inflacionária. A próxima reunião do Comitê está marcada para o início de agosto. Para o fim de 2022, os economistas do mercado financeiro elevaram a expectativa para a taxa Selic de 6,75% para 7% ao ano. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.